E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um testezinho aí com os veículos novos mano, saiu hoje terça-feira, eu trouxe o vídeo da moto, eu acabei até gravando aí a tunagem desse caminhão, mas acabei não postando pra postar só dois vídeos, senão eu tenho que postar mais vídeos no dia. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos testar a blindagem desse caminhão, quando eu tunei ele já percebi que ele é mais forte do que os outros, pra quem não sabe eu fiz um vídeo aí testando a blindagem dos primeiros caminhões que saiu do jogo e quem viu o resultado já viu. Seguinte, como que a gente vai fazer galera, a gente vai atirar com RPG e também a gente vai testar aqui ó, o vidro, pra saber se um tiro o boneco acaba morrendo. Bom, eu já fiz a testagem das blindagens do GTA V com um tiro de sniper, é o sniper mais forte do jogo, então eu nem vou usar ela porque eu acho que a blindagem do jogo consegue resistir. Mas a gente vai fazer a mesma coisa, é, está noite aqui, é, deixa eu puxar aqui a primeira pessoa, ó, primeiro, eita, primeiro deixa eu fazer uma agulha aqui, é, só tem acesso às armas quem tá lá de dentro, hein. E esse caminhão tem drone, é da hora, caramba, a gente pode tentar invadir, ó, e tem esse scanner aqui ó, muito louco, ó, mas não tem, ih, já atirei no vidro, quebrei o vidro, quebrou o vidro? Meu amigo, bom, vou ter que testar depois, velho, caraca, de dentro pra fora quebra rapidão, velho, vamos atirar RPG nele, vai, vamos atirar RPG nele, botar ele aqui na rua. Galera, se você curtiu aí os itens do novo DLC, precisa de grana pra comprar, é, é bem legal aqui a parte de dentro, né, você pode, você tem acesso aqui a um drone, e também tem acesso a, a uma, o canhão dele, mano, o canhão dele é da hora demais. É tipo uma bateria antiaérea, tá ligado, que essa bateria aqui ó, vai, ué, tem essa bateria aqui ó, muito top, mano. E tem a, o drone, vai aqui na descrição, achei que mods, é, pode dar uma opada na sua conta, se você joga no PC, pacote 750 mil até 20 bilhões, e, você vai poder comprar tudo aí, mano. Pelo que, é, 3 contos no caminhão, e 3, é, 3, 3 mil no caminhão e 3 mil na moto, ó o dronezinho que da hora, muito louco o dronezinho, velho, eita, dá pra você dar choque na galera, mano, dá pra você dar choque na galera, quer ver, ó. Vamos dar, vamos dar aqui um, o pessoal acha um humano aqui, tem que saber como é que desce, eu não aprendi a mexer nesse drone não. Eu não aprendi a mexer nesse drone não, enfim, vai, a gente vai testar a blindagem aqui do caminhão. Então, beleza, não dá pra usar o drone sempre, dá pra sair por aqui. Vamos atirar no caminhão, boladão. Tenho 16 RPG, hein. Vamos ver. Um. Dois. Nossa, aguenta muito, velho. Três. Quatro tiros de RPG. Agora eu não sei, quatro tiros, mano, aguenta muito tiro, galera. Muito, muito, muito tiro. Não é que nem aquela base, é, a outra base de operação, a maior, aquela que é uma Scania. É, ela aguenta muito mais, aquela lá aguenta, acho que, de 10 pra cima, se eu não me engano, velho. Mas aguenta bastante, até. Gostei. Bem melhor do que aquelas outras. Bom, eu vou testar aqui o vidro agora, galera. Tomando tiro da polícia. Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Tá ali atrás, tá ali atrás. Nossa, eles estacionam muito longe. Sai, polícia. Errei. Corre. Sou o foragido. Pegar meu caminhão ali. Depois a gente vai fazer, galera, invadindo o Zancudo com ele, hein. Provavelmente amanhã eu trago o vídeo invadindo o... O forte. Só que aí eu vou chamar uma pessoa pra me ajudar, né. Pra ficar um dentro e um fora, né. Entra, 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 entra. Vamos ver. Ah lá, é blindado o vidro, ó. Tá vendo, ó. Ficar de frente aqui. Ó, é blindado o vidro, ó. Aguenta tiro pra caramba, mano. Aí, agora já era. Não é blindado pra sempre, né. Qualquer blindagem, se você atirar, 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 ela vai... Ela estoura. Bom, foram quatro tiros de RPG. E uma porrada aí de tiro de... De sniper. Cara, eu sinceramente não vi... Quando eu tunei ele... Se tem... Se só tem aquela bateria antiaérea, mano. Tinha que ver. Porque ela atira... Como ela atira pra cima, ela compromete um pouquinho... É... Quem tá no chão. Não tem uma metralhadora, nem nada. Bom, enfim, galera. Gostaram do caminhão? Gostaram da moto? Você pode guardar a moto ali atrás. Eita! Dá pra... Dá pra brincar com esse caminhão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Mais um teste de blindagem. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. De todos os caminhões blindados que saiu. Esse aqui é o mais forte. Beleza? Até a próxima. Fui! Então, bora lá. Vamos personalizar aqui. Olha esse verde, mano. Que louco. Curti. Já foi pra cento... E cento e cinco mil aqui, velho. É... Isso aqui é uma decoração. Decoração de caveirinha, né? Vai ficar top, né, mano? Sessenta e cinco mil. Olha a estação da torreta. Que bagulho bolado, mano. Já foi pra duzentos e noventa e sete. Vai ficar meio carinho. Estações de drone. É... Esse drone de vigilância curta distância. Equipamentos de uma arma de choque. De choque em uma sequência. Caraca, será que dá pra mexer com o drone agora? Quase um milhão, velho. Vai ficar muito caro. Oficina de armas. Duzentos e... Nossa, já tá quase. E... Oficina especializada. Foi pra três milhões e trezentos e noventa e sete. Lembrando, galera. Se você precisa de grana pra comprar esses novos veículos aí. Vai aqui na descrição. A ShakeMods resolve o seu problema financeiro. Você vai poder comprar o caminhão. Você vai poder comprar a moto. Você vai poder comprar a boate. Você vai poder comprar tudo. Pacote de setecentos e cinquenta mil. Que é o que eu uso. Olha quanto dinheiro eu tenho ainda. Eu já comprei muita coisa no GTA. Até vinte bilhões. É... Você pode parcelar um cartão. Ou pagar no boleto. Então, vamos... Comprar esta coisa maravilhinda. Bora. Moça. Três milhões. Novo contato. Page. Que eu não sei o que serve essa mulher aí, velho. Ela já me ligou aqui quando eu comprei a moto. E vamos ver pra que serve. Então, eu acho. Sinceramente, eu acho. Que... Ah lá. Confirmando o seu novo veículo. O Opressor 2 está no seu depósito. O Opressor 2 está no seu depósito. E o que você gostou.